Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir, mas eu só queria ir pro mar Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir, mas eu só queria ir pro mar Não apareceu hoje Queria ver ela passar Não apareceu o fim Olhando para o céu Conta as horas pra depois Quatro, três, dois, um Prevejo prédios no lugar Será que vai voltar? Vai voltar Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir, mas eu só queria ir pro mar Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir, mas eu só queria ir pro mar Deslizando em minha direção Olhar atento o mar Ventando Acalmando Vivendo Vai voltar Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir, mas eu só queria ir pro mar Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir chuva na janela Ouvir, mas eu só queria ir pro mar